Fala pessoal, beleza? Hoje tem Moto News aqui no canal CFOX 83 com a presença dos Enzo. Isso mesmo, hoje vai ser o nosso Enzo Reistinho. O nosso programa vai ser só para falar dos Enzo. Enzo Valentim Garcia, Enzo Calgaroto, Enzo Macapane, o Enzo Pasqualim e o Enzo Chimenez, o piloto da Junior Cup. Então vai ser um bate-papo bem legal, a gente separou bastante coisa legal para a gente conversar, bastante curiosidades e convido a todos a conhecer um pouco mais da história dos Enzos da Moto Velocidade. Então aguardo todos vocês hoje às 20 horas, horário de Brasília, ao vivo no YouTube, canal CFOX 83, no Moto News de Verão. Valeu!